E aí é o nosso canal, tá? Gente, hoje eu vou falar como é que você faz para assistir filmes online de uma forma simples e muito fácil, tá? Pode ser em qualquer site aí, desde que seja um site seguro, desde que seja um site que você é com o filme. Então, eu vou ensinar vocês a como estar assistindo os seus filmes aí de uma forma bem simples. É, normalmente, a gente quando quer assistir algum filme pela internet ou pela internet online, a gente procura um site que a gente já conheça. Ou então procura pelo filme que a gente quer, né? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui de um filme que sempre é litoral, tá? Que é o Torra de Naroque, Vingadeiros da Infinita, Liga da Justiça e vários outros filmes. Olha só, estou aqui com o meu smartphone aqui e vou deixar que apareça essa imagem dele aí na tela para vocês verem como é que funciona a maneira mais fácil de você estar assistindo os seus filmes aí e estar curtindo tranquilamente, beleza? E também vou indicar o site, um dos sites que eu considero site seguro, tá? Porque eu sempre trago os links dele, que é um site super premium, super top aí e vocês podem confiar. Olha só, vou entrar aqui no meu navegador e mostrar a maneira de como é que se faz para assistir os filmes online no site. Geralmente, a gente como quer assistir um filme online, a gente vai ter um nome. Olha só, o filme é Liga da Justiça. A gente coloca no tcinho, eu vou colocar no navegador e coloca o nome do filme. Liga da Justiça. Botou o Liga da Justiça e manda um procurar. Então, por que estou procurando ele aqui, apareceu várias opções dele aqui, mas se você olhar bem, não vai ter muita relação onde tem a site onde o filme vai rodar, tá? Aparecer mais informações sobre o filme só. Esse site que vem aqui, Homemadeg, Filmou, Católicinema, tem mais informações. A maneira simples de você procurar o seu filme e encontrar para assistir é você colocar o nome do seu filme, tipo Liga da Justiça online, tá? Pode digitar que vai dar certo. Você pode ir no tc, eu vou pegar novamente aqui e botar aqui, ó. Como já tem Liga da Justiça, seu só adiciona o nome online. E pode procurar, tá? Isso aqui vai aparecer vários sites e vai lhe fornecer um filme em si, mó bom, tá? Você coloca aí na frente, do lado, no nosso Liga da Justiça online. Então, aparecem vários sites. Tá aqui, ó. SuperMegaFilmsOnline.net, tem um site também bacana. FlashFilms, tá aqui, ó. E tá fornecendo esse filme da Liga da Justiça. E já esse do Adoro Sistema e mais informações. Não tem um filme mesmo em si, provavelmente de com si. Então, se você quiser assistir o filme aqui, você encontrou aqui o primeiro site, SuperMegaFilmsOnline.net. Você vai clicar nele aqui e tentar abrir, pra ver se ele tá disponibilizando esse filme de uma forma bem legal que ele assistiu. Porque geralmente, esses sites aí, eles fornecem os filmes pra você assistir, mas também, junto com ele, tem várias propagandas, as vezes envios também, que podem identificar seu aparelho e dar um pouco de dor de cabeça. Esse site aí, que é SuperMegaFilmsOnline.net, que ele já tá, já viu que é o filme de aqui, ó. E aí, esses são sites bacanas. Vou testar ele aqui, e ver como é que ele funciona. Vou clicar em assistir, e pra ver qual vai ser a reação desse site. Como você pode ver, já abro uma pulita, eu fiz aqui, ó. Tô pagando aqui na tela, já vou fechar. Vou tentar fechar daqui, ver se dá certo. Olha aí, só clica de uma vez. Não fechou, já foi pra outra parte. Aí, voltou novamente. Geralmente, esses sites que eles fornecem assistindo aqui, pessoal, eles sempre, eles vejam pra vocês, tendo que clicar entre duas ou então três vezes, pra poder liberar o acesso ao filme deles. É que é com isso que eles ganham. Eles ganham com divulgação, com propaganda, tá? Só que vocês tem que ter muito cuidado, geralmente, pra vocês que esses sites não podem conter vírus. Então, o site que eu vou deixar hoje, pra você que tá assistindo todos os seus filmes, se você queira entrar em internet, lançamento ou não, é o site Filmezando, tá? Filmezando é um site super seguro, os links são todos diretos, e não tem essa função de você ficar clicando no filme, e ficar abrindo uma outra página ali, ele sempre vai direto pro seu filme, tá? Eu vou abrir ele, assim, meu aparelho aqui, e mostrar como é que ele funciona, tá? Filmezando. Tá abrindo aqui, pronto. Filmezando.com. Muito simples, é só digitar isso. Filmezando.com. O site é excelente, tem vários filmes mesmo, tem o que você quer lá, você vai encontrar, vocês podem ver aqui, já tá começando a abrir a tela aqui, no meu aparelho aqui, né? Eu vou mostrar, ó. Tem lançamentos, tem séries, tem animes, tem todo tipo de filme que você queira assistir. Por exemplo, eu vou aqui nos lançamentos, e vou testar pra vocês, como é que ele funciona, se ele dá só o primeiro clique nele aqui, ó, ele vai logo abrir o catálogo de lançamento. E tá aqui, ó, os meus lançamentos dele aqui, ó. Vários filmes mesmo. Você pode ter acesso pra todos aqui. Alguns ainda são lançamentos, né? Porque eles podem estar legendados, mas também tem uns dublados. Ó, eu vou testar aqui, esse primeiro aqui do Jurassic World aqui, pra ver se ele vai direto. Olha só, clica nele aqui, pronto, já viu. E aqui eles já informam, dá um bom avisozinho pra vocês, dizendo aqui, ó, estamos com problemas em nossos servidores, e filhos de séries. Esperamos resolver o mais breve possível. Então avise. Sabe isso? Mas isso não interfere em nada. E você desce aqui, clica em assistir. Pra você ver a diferença do outro, do outro site lá, ele já me informa, deixa os players já aqui, ó. Players já. Dublado não é limitado. Já vai direto pros players. Não fica enviando você pra outra página, não. É só você clicar em dublado aqui, e esperar abrir o player dublado. Às vezes pode ser que não vá, né? Você tem que clicar novamente. E vai aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas sempre você escolhe o player principal. Sempre o player principal, porque o player 2 é um player mais pesado, pode ser que não dê muito certo. Tem que ser o principal. Clicando no player principal, ele vai renderizar aqui, vai rodar seu filme, tá? Então eu vou deixar rodar. o player final de vídeo doutorais. Mas você pode ver aí, que... Esse site do Filmezano aqui, é um site totalmente, direto mesmo, que vai direto pro seu filme. Não fiquem vendo você pra outras páginas, tá? Você pode confiar, pode acessar ele aí, que tem vários filmes lançamentos. Então, se você quiser assistir qualquer filme, é só entrar no filmezano.com. É um site mesmo top, e eu confio super nele, sempre uso ele, faço tiros cinhos, faço trair séries, tudo bem. Então, galera, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês aceitem isso. E quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like no seu gostei, e vamos continuar em frente aí pra fortalecer o seu canal. Valeu, pessoal!